Coca-Cola e Don't Desdanado, sim, esses são Grocery Games em Português. Ô, joga aí. Tá, vou tentar. Joga logo. Meu Deus, uau. Uau, ai. Nossa, velho, tô surfando. Nossa, vocês estão fazendo tudo e agora tem mais desafios. Chega mais. Colocar uma mão no outro e vamos fazer os desafios. Isso mesmo. Sou radical. Radical. Toca aí, gente, é radical demais. Eu faço. É, não, né? Mas isso é engraçado. Isso é mais ou menos, hein? Chega esse. Ai, que nojo. Chega isso de mim. Chega isso de mim. Acho que você tá ficando queimado. Vou usar esse pano. O paninho, né? Ai. Uau. Ai, ai. Ai. Uau. Radical, radical. Ai, eu acho que eu tô tonto. Eu acho que eu vou desmaiar. Nossa, foi muito radical, velho. Ele é muito radical. A gente é radical, não é só ele e todo mundo. Bom, né? Oxi. Mas ele tá bem, né? Eu só fico um pouco tonto, eu acho. Então. Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O que é isso?